E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje vai ser aqui o primeiro desafio das interesseiras que a gente vai fazer com essa motoca aqui ó, essa motoca nova que eu acabei de comprar. Pra quem tá em dúvida de como que vai ser esse teste, eu vou fazer ele da seguinte forma. Eu tenho aqui minha XJ6, né, motoca aqui ó, zica do baile ó, tá ligado? Mano, as meninas de essa moto aqui, é um negócio louco, tá ligado? As mulheres querem andar. Tem mulher que não tá nem aí também, não são todas, né? Mas tem mulher que quando vê uma moto esportiva dessa, mano, perde a linha. E como que eu vou começar isso aí? Eu vou estacionar aqui a titanzeira, né? Eu tô procurando o nome pra ela ainda, inclusive se vocês tiverem uma sugestão de nome pra motoca nova aqui ó, deixa aí nos comentários. Eu vou colocar a titanzeira e a XJ uma do lado da outra, vamos esperar passar alguma menina e vamos tentar puxar um assunto, tá ligado? Vou tentar puxar um assunto, porém a intenção é testar, pra ver se a menina interessa andar nessa moto aqui ou nessa daqui, que é uma XJ6. Mano, esse vídeo merece muito like, tá ligado? Então vamos colocar uma metinha aqui de 100 mil likes. Em 100 mil likes eu faço uma parte 2 desse vídeo, se vocês gostarem, tá ligado? Então vamos arrebentar o dedão no like aí. E também não esquece de se inscrever, porque vocês se inscreveram, eu sei que vocês gostaram do vídeo e eu trago muito mais vídeos igual esse. Bom rapaziada, vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui de casa e vamos começar agora a fazer esse desafio aqui. Entre moto de pobre versus moto de rico. Moto de rico, moto de pobre. Vamos que vamos. Rapaziada, já estamos posicionados, mano. Ó, a titanzeira tá aqui desse lado e a XJ tá aqui. Vamos esperar aqui, vamos ver se vai passar alguém, tá ligado? Pra nós tentar trollar, não sei se vai dar certo. Vamos testar, né mano, se existe mulher interesseira por aqui ou não, tá ligado? Eu vou tentar aqui no começo já, do lado da XJ, porque eu não quero ficar constrangido, não é verdade? Vai que eu tento fazer do lado da CG ali, ó, e já tomam um fora, tá ligado? Aí não vai dar muito certo, né? Então, é o seguinte, vamos esperar aqui e lembrando, se você quer mais vídeos igual esse no canal, você tem que se inscrever aqui, beleza? Rapaziada, tá vindo uma menina ali, mano. Vamos tentar ficar aqui do lado da moto, vamos só ver. Ih, 100 mil likes aí, hein? Oi moça, oi, oi, tudo bom? Tudo. Viu, é, prazer, como que você chama? Emily. Emily. Viu, é, eu me chamo o Mike e eu era lá do Acre, não sei se você conhece o Acre. E eu mudei pra cá agora, meu, mudei aqui, aqui por perto, aqui, sabe? E eu tô procurando alguma coisa pra fazer por aqui, não sei se você mora aqui perto? Moro, sou na casa da minha tia. Ah, sou na casa da sua tia. Ah, entendi. Mas você não mora por aqui? Não. Ah, é longe daqui, você mora? É lá na Zona Leste. Hum, é que assim, sabe? Nossa, eu mudei pra cá agorinha, meu, e eu não conheço nada aqui ainda, tô um pouco perdido, sabe? Aham. O que que tem aqui por perto aqui de legal, assim, que dá pra fazer, não sei? Pois, depende do que você quer fazer. É? É. Ah, não sei, eu queria fazer um negócio mais susto, um negócio mais lightzinho, né? Ah, tem uns restaurantes muito legais. Restaurante? Uhum. É, comer é sempre bom, né? Comer, comer sempre cai muito bem, né? Sim. E, nossa, você é bonita, né? Você é solteira? Eu sou. Solteira. Nossa, você bem que podia ser. Mais ou menos, na verdade. É? É. Mais ou menos? É. Mais pra mais ou mais pra menos? Ah, não sei. É. Tá do lado o negócio. Vixe, aí é um problema, né? Aham. É. Porque, sei lá, eu ia falar se você estivesse tranquila, né? De repente você ia junto comigo, sabe? Dá pra gente, sim. Você acha que daria? Acho que sim. Mas você não... Não prefere, sei lá, às vezes pegar meu telefone, me conhecer melhor? Você acha que dá pra não... Você confia, sim? Ah, sair de confiança? Ah, aí você tem que me dizer, sabe? Ah, e se você for de confiança, boa. É, se confiar, pô. Mas sabe, dá até pra nós ir, né? Tem alguma sorveteria aqui perto? É? Tem. A gente tomar um sorvete? Tem, sim. Ah, legal, né? Pô, mas você é uma mulher bonita, que nem você solteira, assim. Cadê? Ninguém te assume? Ah, é que homem hoje em dia não presta, né? Homem não presta? Não. Quem falou isso pra você, moça? Ninguém presta. Como que não presta? Não presta. Presta assim, pô. Eu presto. Será? Eu presto. Será? Você quer ver se eu presto? Eu quero. Vem aqui que você vai ver que eu sou presto. Posso te dar um beijo? Pode. Não. Depois dessa, nós temos que ir mesmo, hein? A gente vai? Não, então vamos, ó. Pega aqui o capacete. Você... Não tem hora pra chegar em casa? Não. Não? Então vamos lá, então. Porque, nossa, a moto é meio devagar, viu? Mas não é essa aqui? Não, não. É essa daqui. Essa aqui que é a minha. Essa aqui. Não, essa aí eu tava só encostado ali. Por quê? Né? Não sei. Vamos? Quer ajuda pra colocar o passo? Quero só. Agora são cinco horas. Não sei se vai dar pra mim. Por quê? Porque eu tenho que buscar a minha sobrinha no colegio, assim, que meia. Vamos, não é continuo, não é outro beijo, não? Não dá, mas outro dia, hein? Poxa, mas... Vai ser o seu número, ou você pega o meu? Mas eu te levo lá com essa moto? Não, não precisa. Mas o que que tem? É que eu tenho que ir mesmo. Nem vi a hora. Já tem que ir. Já tem que conversar, nem vi a hora. Só por causa da moto? Não. Certeza? Sim. Então se eu te levar lá com ela? Não, não precisa. Ah, aí você me complica, hein? Sério mesmo? Sério. Tô louco. Eu vou aqui, eu vou andar mesmo. Então beleza, né? Tá bom? Mas não rola mesmo? Não. É? Não. Mas o beijinho valeu a pena, hein? É. É, né? Outro dia quem sabe. Outro dia quem sabe, né? Tá. Faz parte, né? Tchau. Mas pensando muito bem, eu vou mudar de ideia. Eu vou com essa aqui mesmo. Oi. O que que tem? Tá tudo? Não, ele não é minha não. Tava só pra ver o que que você ia falar. Você quer ir? Eu quero. Você quer? Mas eu tenho que buscar minha sobrinha. Você tem que buscar sua sobrinha? Você vai me levar lá? Ó, pensando bem, melhor deixar pra próxima. Acho que você é muito interesseira, viu? Tô não. Não, se você quiser, você ia ir comigo, entendeu? Vai lá buscar sua sobrinha. Tchau. Aí, rapaziada. Aí, vocês estão vendo o jeito que é? Ó, descobriu um beijinho e ainda fiz uma trollagem dupla aqui, tá ligado? Porque eu esperava que eu ia fazer essa trollagem com ela ali, ó. Falando em guia de xj, mano. Você vê o jeito que é, né? Eu peguei e pedi um beijo. A menina aceitou, tá ligado? Ia comigo, né? Ia. Ia junto. Só que, né? Na hora que ela viu que era aqui, ó. Não quis, não. Caiu fora, moleque. Caiu fora. Vou fazer o seguinte, mano. Vou continuar aqui e vou ver se vai passar mais alguém, tá ligado? E se caso passar mais alguém, eu vou tentar fazer o teste. Vamos ver se vai dar certo, tá ligado? Vamos ver se vai dar certo. Vamos pegar aqui os capacetes. Vou ficar do lado da CG porque eu quero ver se tem reação de alguma menina comigo de CG, né? Porque de xj vocês viram, mano. De xj as coisas é um pouco mais fácil. Então, fazer o seguinte. Vamos esperar aqui e vamos ver se vai passar mais alguém, moleque. Senta o dedo no like e se inscreve aqui no canal, beleza? Vai, rapaziada. Tá vindo uma menina. Ih, só quero ver, mano. O que será que vai... Oi, tudo bom? Oi. Viu, prazer. Como que você chama? Sofia. Sofia. Nossa, Sofia. Nome bonito, diferente, né? Viu? Eu mudei pra cá agora e eu não conheço nada aqui, meu. Sabe? Onde tem uma sorveteria aqui por perto? Você sabe me dizer? Tem ali na frente, Bruna Esquinha. Ali na frente? E você tá sozinha aqui? Tô. É? É que tipo assim, eu mudei pra cá agora, sabe? E eu não conheço muito aqui. Aí, de repente, você tiver afim de, sei lá, me mostrar lá onde que é essa sorveteria, sabe? Mas é ali na frente, ó. É? Você não tá afim de, de repente, nós ir lá? Ah, eu tenho que ir lá na casa do meu pai agora. Na casa do seu pai? Sério, mas não rola? Sei lá, você se conhece? Não, porque eu te conheço de algum lugar. Você me conhece de algum lugar? Não conhece, não? É sim. Você tá me conhecendo aqui agora, pô. Não, você não é o Mike. Que Mike? O Mike, que faz vídeo no YouTube. Não, eu não quero nem ver vídeo no YouTube. É sim. Não é, não. É sim, eu já te vi. Você já viu, você já conhece essa moto? Conheço. Você conhece? E essa? Também. Essa você conhece? Você não quer? Vamos dar uma volta. Não quero. Ó, louco, pô. Não quero te conheço. Você não conhece? Mas deixa o like nos vídeos lá, então, pelo menos. Obrigado, hein? Tchau. Tchau. É, mano. Constrangido fiquei aqui, hein? Constrangido, mano. Constrangidaço. Ainda conhece o canal? Já assistiu os vídeos? Fazer o quê, né, mano? O que nos resta é ficar mais um pouco aqui e ver aí no que que vai dar, né? Seja o que Deus quiser. Agora, mano, eu acho que eu vou até deixar a moto aqui, né? Vou deixar aqui. Eu vou tentar chamar alguma menina pra andar aqui. E se ela não quiser, ela vai revelar que ela tá de XJ, tá ligado? Então, mano, segue o baile. Vamos continuar aí o nosso plano aqui de testar as interesseiras. Rapaziada, tá aqui numa menina. E bonita, velho. Bonita, menina. Não quero ver aí como que vai ser. Não tem nada, né? Oi, moço. Oi. Tudo bom? Viu? Prazer, me chamo Mike. Como que você chama? Carol. Carol. Tudo bom? Tudo. Viu? Eu mudei pra cá agora, sabe? Não sei se você conhece o Acre. Já ouviu falar? Já. Eu morava lá, sabe? Então, eu mudei pra cá agora, meu. E, tipo, tô meio perdido aqui. Você mora aqui por perto? Não, eu moro longe. Estou saindo da academia agora. Estou na academia? Hum, legal. E, meu, igual falei, sabe? Eu não conheço muito por aqui. Você sabe onde tem uma sorveteria aqui perto? Ah, umas quatro pra baixo deve ter. Uma sorveteria? Uns quatro vão pra baixo? Pra lá, assim, você disse? É. Você vai, daí você desce, assim, daí umas três são pra baixo, assim, na esquerda. Hum, legal. E, viu, você é solteira? Sou. Solteira. Caramba, uma mulher bonita dessa, solteira, pô. Obrigada. Ei, não sei se, de repente, você tá de bobeira, se você tiver afim de ir lá, né? Toma um sorvete junto. O que você acha? Ah, eu tenho compromisso. É? Mas eu te deixo lá, não tem problema, né? Vai aqui, ó, de moto, rapidinho. Não, não precisa. Hã? Não precisa. Sério? Aham. Pô, mas você não podia passar o seu telefone, sei lá, pra mim, alguma coisa? Eu tô sem celular. É? Ah, mas beleza. Então, obrigado aí pela informação, viu? De nada. Foi um prazer te conhecer, hein? Você também. É quatro ruas pra lá. É. Quatro ruas pra lá. Não, então eu vou lá. E quem sabe a gente se encontra a qualquer hora aí, né? Não é? Essa é a moto tua? Essa aqui? É. Ah, acho que eu tenho tempo pra ir lá com você. Você não tem tempo? Sim. Pô, mas mudou assim? É, acho que dá um tempinho pra ir pra ir lá. É? Pô, aqui, acho que se for ver, eu acho que eu não vou ter tempo, sabe? Porque você parece ser meio interesseira, viu? Não, não. Você parece ser meio interesseira, porque, sei lá, você foi até simpática, mas ali você não quer andar, mas aqui você quer. Então fica meio estranho, né? Não, tá louco? Não sou interesseira, não. Não, mas não tá parecendo, sabe? Então eu acho que hoje não, sabe? Mas obrigado, viu? Eu vou ali na serveteria. Então tá, cara. Então tá. Não. Olha lá, rapaziada. Tá vendo? Mano, não fica nem vermelha em falar que vai querer andar de xijota, tá ligado? Não fica nem vermelha, mano. Bonita a menina, tá ligado? Eu podia até me aproveitar e usar do poder do xijotão pra levar uma menina dessa pra sair, tá ligado? Porém, né, mano? O teste é das interesseiras e a gente não tá aqui pra arrumar a namorada, né? Tá aqui pra testar se existe mulher interesseira ou não. Por isso que eu tô pedindo ajuda de vocês pra se inscrever no canal, porque quando vocês se inscrevem, eu sei que vocês gostaram do vídeo e que vocês querem muito mais. Bom, por hoje, eu acho que é só. Mano, o negocinho aqui rendeu aqui nesse espacinho, mano. Não achei que passava tanta gente aqui. A gente ficou aqui cerca aí de umas três horas, tá ligado? Foi o tempo aí pra encontrar essas meninas aqui pra gente fazer o teste. Lá no lago, acaba passando mais menina em pouco tempo, tá ligado? Só que, porém, lá eu tô um pouco manjado, mano. Até o tiozinho deu caldo de cana na hora que eu chego lá. Falei, é, mãe! Vai pro lado, sei quem! Aí é complicado, né, rapaziada? É meio difícil. Por isso, mano, que eu peço a ajuda de vocês deixando o like no vídeo e se inscrevendo. Porque quanto mais forte tiver o canal, mais vai demorar pra gente parar de fazer esses tipos de vídeo. Não vai ser qualquer coisinha que vai desanimar a gente, não é mesmo? Bom, não esquece de me seguir no Instagram, porque eu ando postando muita coisa por lá. Meu Instagram é Mike Moraes, tá aparecendo aqui na tela. E por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo! E até a próxima. E é nóis! Valeu! Ui! Ui! Tchau, 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 tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri